Hum, a primavera está a chegar e este jardim já teve melhores dias. Não há problema. Há um lugar onde encontro tudo para aparar as cebes, cortar a relva e quando o tempo muda, não importa, em cada estação tem a solução mesmo ao lado. Até aquilo em que não tinha pensado. Novo Viva Aqui Jardim. As melhores soluções para si. Aqui é fácil fazer.